O que é que eu faço, irmão, junto pra me prosperar? Devemos aprender sobre a lei do reconhecimento. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos, a lei do relacionamento, a Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos pode se alegrar. Mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Provérbios 18, 24. Relacionamento. Somos seres sociais que precisamos nos relacionar uns com os outros. Aprender uns com os outros. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor pago do seu trabalho. Amós 3, 3. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Olha só a concordância, como é importante no relacionamento. Uma casa dividida não pode subsistir. Foi as palavras de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um ao seu companheiro e o Senhor atenta e o ouve. Aleluias! E há um memorial escrito diante dele para os que temem o nome santo do Senhor. E para os que se lembram do nome do Senhor. Malaquias 3, 16. Aleluias! Deus tem um memorial. Se você teme o nome do Senhor. Se você relaciona-se com Deus, com o próximo. Aleluias! O teu memorial está escrito. Não no cartório da cidade, não. Mas nos anás da eternidade, para o nome do Senhor Jesus Cristo. Se relacione. Aleluias! A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este. De qual? De dar a sua própria vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus falou. Jesus tinha os amigos. Jesus disse, eu já não chamo você de servos, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Para a glória de Deus, o Senhor Jesus quer ser o teu amigo. O Senhor Jesus quer se relacionar com você. Creia nesta palavra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quer prosperar? Aprenda a lei da mente. Sim, a mente é fundamental. A Bíblia diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia em Deus as tuas obras, os teus projetos. E com certeza eles vão ser firmados. E com certeza eles vão ser estabelecidos. E o nome de Deus vai ser glorificado. A Bíblia diz, Alex, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nosso Deus. Então o que é que eu deva pensar, irmão Júlio? Filipenses 4, 8. Olha o que a Bíblia diz, quanto mais, meus irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, aleluia, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há algum virtude, se há algum louvor nisso, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. É o conselho de Paulo. É necessário uma mudança de mentalidade para prosperar, uma renovação na mente, um pensamento mais positivo acerca do nosso Deus, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o nosso Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para nos dar o fim que nós esperamos.